Pra comemorar, traz as gata, traz as gata, traz as gata Viva me embrasa, fazer fumaça, fazer fumaça, fazer fumaça Olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce Olha o movimento que ela desce, olha o movimento Que ela desce, olha o movimento que ela desce Pra comemorar, traz as gata, traz as gata, traz as gata Viva me embrasa, fazer fumaça, fazer fumaça, fumar maconha Olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce Olha o movimento que ela desce E ela roça no bico da persa Vem aqui pro baile só pra jogar tcheca E o DJ mandando beat pra ela Fazendo ela jogar no baile de favela E então desce com a tcheca, então sobe com a tcheca Sarrar no menor de pés Pra comemorar Traz as gata, traz as gata, traz as gata Viva me embrasa Fazer fumaça, fazer fumaça, fazer fumaça Olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce Olha o movimento que ela desce Pra comemorar Traz as gata, traz as gata, traz as gata Viva me embrasa Fazer fumaça, fazer fumaça, fumar maconha Olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce Ela roça no bico da persa Vem aqui pro baile só pra jogar tcheca E o DJ mandando beat pra ela Fazendo ela jogar no baile de favela E então desce com a tcheca, então sobe com a tcheca Sarrar no menor de pés E aí E aí E aí E aí E aí